Música Fida, foi, 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 foi puro J.P Eu vou pro quarto comigo pela de torceta com força na minha piroca Senta, 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 tá putada Eu botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Karen, toma Eu a referir quatro paredes e vou acabar contigo Vou arrebentando a capa na coala na xéria cadela piranga suculou Vou arrebentando a batulha, vou arrebentando a batulha, vou arrebentando a batulha, vou arrebentando a piranga suculou Vou arrebentando a batulha, vou arrebentando a piranga suculou Esse é o Eric JP, JP Moleque é a Mandela, Mandela JP